A Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande e o Governo Transformando para Todos, através da emenda parlamentar do deputado estadual Jurando de Oliveira, entregou uma ambulância zero quilômetro que vai atender a toda a população de Vila Cardoso. Ainda foi assinada a Orde de Serviço para Calçamento em Paralelepípedo em diversas ruas do povoado. É assim que se faz. Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande, Governo Transformando para Todos. Graças a essa administração, como o Governo Transformando para Todos, que agora está acontecendo, assinada a Orde de Serviço hoje, nessa obra, muito obrigado. Quero aqui também agradecer pela entrega dessa ambulância zero aqui para o povoado. Isso é um caos inédito que nosso povoado nunca teve. O trabalho continua. Trabalhar, que é para isso que fomos eleitos. Então, trabalhar para servir o povo da nossa cidade. Tem saúde pública de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa determinação. É o nosso sonho. Obrigado à Vila Cardoso. Obrigado ao deputado Jorandinho Oliveira. Obrigado ao povo de Caldeirão Grande.